Há 21 anos sem perder para o esporte em Salvador, o Bahia manteve o tabu neste sábado com a vitória por 2 a 0, em dia de lotação máxima no estádio de Pituassu. Mas não teve jogo fácil para o tricolor não, no esporte do trabalho. O esquadrão de aço chegou primeiro com cobrança de falta. Bola na área, Igor se antecipa e afasta. No rebote, Vander chuta fraco. Em seguida, Avinha avança e cruza, mas aí o chute sai muito forte. Depois é a vez do esporte, em boa troca de passes, Renato recebe na entrada da área e bate de primeira, mas a bola sobe demais. Em contra-ataque, Moisés rola, Adriano bate, mas Omar faz boa defesa. O Bahia devolve aos 25, a Bedi manda no canto esquerdo, mas Magrão segura. Com o jogo equilibrado, somente aos 31 minutos, o torcedor tricolor solta o grito de gol. Cruzamento de Apodi, Rogerinho recebe e tenta duas vezes antes de acertar o terceiro chute. Fez tempo do Açú. Obrigado. Obrigado. Aos 39, Eduardo Ramos recebe e chuta explodindo no zagueiro Alisson. Aos 42, Dutra cruza, Renato recebe e finaliza nas mãos de Omar. Já nos acréscimos, cobrança de escanteio, a zaga rubro-negra se atrapalha e a bola na trave, por pouco. Final de primeiro tempo, Bahia 1, Sport 0. Os dois times voltam com o gás para o segundo tempo, mas é o Bahia que leva a melhor. Logo aos seis minutos, a Avni recebe passe de Rogerinho, avança sozinho e manda uma bomba, sem chance para Magrão. Bahia 2, Sport 0. Aos 12 minutos, Adriano tem boa chance de diminuir para o Sport. Da meia lua, manda para fora, pela esquerda de Omar. Aos 19, mais um susto para o tricolor. Moisés completa de cabeça, mas a bola pinga e vai para fora. Mais pressão sobre o Bahia. A Bedi acaba dando um presente para Dairu e ele quase, quase surpreende Omar. Aos 33 minutos, Marconi recebe livre e chuta forte por cima do gol de Magrão. E o 2 a 0 estava de bom tamanho para o Bahia. A torcida tricolor já fazia festa em Pituassu. A vitória em casa garante a invencibilidade e a liderança do tricolor na Série B. O próximo desafio é contra o ICASA, no Ceará.